Oi, pessoal! Bem-vindos ao canal Bastidores do Lucas Neto! O Lucas Neto colocou seu filho, o Luke, na incrível piscina de bolinhas da mansão! Antes de ver, deixa um likezão no vídeo se você gosta de ver o Luke, comenta e se inscreva aqui no canal! Ah, sim! Você tem vídeos novos todos os dias! Não esqueça de voltar no canal pra não perder nenhum vídeo novidade! Uau! Estou no lado do meu peito! Estou no lado do meu peito! O Luke! Olha o Luke! Olha o filme de frente! Olha! Aqui, amor! Você está nem aí, né? Uau!